Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele falou que o som parece bom, deixa eu ver aqui Ele disse que já vai te avisar O som tá bom? Ele falou que sim Beleza, que na round de sexta Tá mais complicado A gente tá ao vivo Segundo o TJ do Furnim Segundo o TJ do Furnim Estamos ao vivo? Sim senhor Deixa eu tirar isso Ok então Olha Cid no chat Bom dia galera Eu sou Flood Aqui comigo está o Cards E vou apresentar a round de Freedom Planet Que é um jogo indie Se não sei 2014 Minha round vai ser de Lilac Esse personagem aqui Eu vou deixar o Cards comentar Para a maior parte da round Vou precisar me concentrar bastante Então Começar o timer Não, começar contagem 5 5 4 3 2 1 4 O que? Começou? Peraí que Peraí que ainda não começou aqui Deixa eu ter um refresh aqui Bom, esse aí ó Prison Planet É um jogo que tem muita superação Mega Man Jogos da Treasure Na era dos 16 bits E do lado Influência de Sonic O personagem que ele está correndo É a Lilac É É basicamente a categoria principal desse jogo Mais popular do jogo Mais popular Exatamente É E podem ver como esse jogo é rápido E como utilizado Ele vai usar muitas Muitas vezes os movimentos da Lilac de maneiras diferentes É Um dos principais jeitos de ganhar velocidade É rapidamente É usando o Dragon Boost Que essa barra azul Quando ela está cheia Você pode apertar O botão Que É É É praticamente um Um instante boost para Lilac Em qualquer direção É É Ah não Uniboss É Outra maneira que o Fred vai usar Para ganhar velocidade Bem rapidamente É Usando o chute Para baixo Nas Santos Isso também ajuda A Ganhar momentum Uma coisa que eles perceberam Que ele fez na tela anterior Foi Assim que ele atinge o valor Isso no momento do restart Porque Quando ele faz isso A O tempo entre as 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 telas É menor Ou seja Só um pouquinho de tempo Eu entro Eu entro na transição Aí eu saio Eu saio da área Onde o jogo reconhece a transição Aí eu Do restart Antes da transição Do restart Terminar Eu 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 Só tenho que tomar cuidado Porque Se eu fizer isso muito cedo Vai ser praticamente Restart Normal E Isso é ruim Ok 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 Porque Tipo Ele vai perder um tempinho Se ele errar Então Ok Agora vai ter a pirâmide A mira boss Skip e nice Era para ter uma Era para ter o meu chefe Só que eu Pulei O atalho Só passei por cima da arena É Porque o jogo Ele termina O stage só termina Quando A lilac sai da tela E A arena Era para estar lá embaixo E o boss subia Depois que você Devontava ele E a lilac foi para a direita Porém Ele foi para a direita direto E não conseguiu o boss Com a reset maze É Ele vai fazer Bom A gimmick dessa fase Que você tem que ir para dois labirintos É Ativar um botão E vai para o caminho principal E continuar a fase Porém O que faz Ele vai pelo caminho de baixo Para Ele vai pelo caminho de baixo Para Para Ele Fazer um zippo Ele vai para o caminho de cima Em vez de eu voltar Eu faço isso daqui E Opa Eu dei um boost muito cedo E como o jogo não espera Que eu faço pelo caminho de cima Que eu vá para cima de uma vez Ele desativa as hitboxes dos dois blocos De uma vez Então eu posso simplesmente atravessar O bloco que era para desaparecer só quando eu ativasse O sítio de cima E como eu ativei os dois Eu só dei restart Para voltar para o team checkpoint Ele está com salvo Aqui era para tomar um miniboss Eu passei por baixo Do clima Vocês vão ver bastante disso O side vai escapar vários miniboss E aqui um skipper Que o jogo me deixa Eu ativo o checkpoint Ok Ok, aqui ele pulou um pouquinho mais Complicado que parece Os... Os... Opa É... Os miniboss que você não quer Eles são muito rápidos E a maioria vocês nem vão ver Então é um skipper Uma coisa que eu... Que eu estou fazendo aqui também Abusando bastante dos telhados Para poder... Ganhar velocidade Você pode dar dragon boost Nos... Nos... Nos telhados Da... Nas paredes E você vai conseguir Andar neles E... Se você... Pula Além disso Você consegue bastante velocidade Além disso Alcancear animação Do dragon boost Então eu salvo bastante Sim Totalmente Opa A gente espera na cadeira Eu tentei evitar Os cristais Esferas Para poder me pegar No caminho de volta E... Encher a barra Mais... Rápido E aqui era para subir Miniboss Era para ser né Já sei O que é o segundo boss? No jogo O tamanho dentro Você pode explicar Aliás Nem... Vocês nem perceberam Mas... Aquelas... 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 Miniboss Esse boss é bem difícil Vamos ver O Fled vai... Que bar... Noice Vou deixar o Fled Basicamente isso Eu troco hits Aí eu uso... Aí eu uso... Aí eu uso limite da tela Para poder estender... O boost ficar... O boost... Em cima do braço... Esquerdo... E eu consigo... Arrancar os dois braços antes... Então que esse boss começa a se mexer Muito bom Esse boss não é tão fácil Como parece O detalhe é que cada fase... Os braços ganham mais e mais ida Tem que usar uma estratégia diferente... Um pouquinho diferente para cada um Tanto que vocês perceberam Aqui nas primeiras fases Ele conseguiu matar só com os braços Mas na ultima ele precisou dar uns... Os socos Porque eles não morreram direto Bom... O Fortuny Knight... Ai meu Deus... O Fortuny Knight... O Fortuny Knight... Tem algum Insignis que o Fled vai ter que... Tentar... Conseguir... E... Roblox... Nice... Muito bom... Muito bom... Só que a gente tem que esperar... O... Essa nave destruir o chão Tem um Wazer... Pra... Pra poder continuar... Tem... Aqui em vez de atravessar a transição direta... Eu faço isso... Bom... Estamos na segunda... Tela... Só que muito mais pra frente... Isso acontece... Pera ai... É que eu explique o que aconteceu... No jogo... Porque o jogo esquece de resetar um... Uma variável que indica como... 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 O que fazer com os aures do checkpoint... Então eu acabo... Sai... Em vez de sair... Em vez de sair... Na próxima... Tela... No comecinho... Na tela... Eu saio na próxima tela... Com as coordenadas do último checkpoint... Da... Tela anterior... Na... 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 Na segunda vez... Eu não tinha... Um... Eu não tinha um... Um... Um objeto... Pra poder... Pra... Que bater... Então eu usei o telhado... Pra poder ir pra frente e pra trás... E o miniboss... Que... Passei rápido também... Foi... Basicamente... Atrair pro canto e usar o... E usar o... E usar o boost... Ótimo... Ótimo... Ela ziplai... Opa... Que coisa de nada... Uma coisa importante também de mencionar... É que... Os cristais que ele tá pegando... Eles... Eles... Recarregam a sua... Barrinha de dragão do boost... Então... Assim... Algumas... O escudo que ele tá... Seria como se fosse escudo de raio... No Sonic 3... Ah... Sabia que aconteceu isso... Eu tentei usar o boost... Não importa que... Seu caminho aqui... Quanto mais... Cristais você tem... Mais rápido... Então... A rota... Às vezes é baseado nisso... E... E o que esse indicador... Em cima faz... Diz é que basicamente... Quando ele zera... Eu ganho uma vida... Só que vidas aqui não significam nada... Praticamente... É... De novo só... Camers não fazem nada... Com esse miniboss... Esse miniboss... É... É... São oito... Quase... Oito ou sete... Tem que... Cinco... Nossa... É... É... Até... O núcleo da... O núcleo da... Do boss abrir... Pra ele poder dar um beat nele... E... É um planet... Que eles chamam de... Tip né... São... É um número de hits... Uma coisa interessante... Com esse jogo também... É que... Nessas... Nessas sequências... De corrida forçada... E que a batalha é feita ocorrendo... Nessas sequências... Nessas sequências... É possível... Inclinar eles... Durante a trajetória... Uma coisa bem... Meio estranha... Ai... Ajuda bastante... Porque eu posso fazer os... Os ataques... Ficarem mais tempo em cima dos... Em cima do chefe... Porque nesse jogo todos os ataques são... Todos os meus ataques são multi-hit... Mas caiu batalha... É... É dividido em três... É... Três... Três... Nades... Tipo... Três... Mas eu... Três nades... Ou seja... A gente só tem que passar por cada uma das três... E daí eu... E o boss na... O boss na... E daí eu... Claro... O boss na... Na principal... Na principal... É... E... Cada uma dessas naves vai ter um miniboss... É... Que o Flair acabou de passar de um... É... Após o miniboss... É... E... Normalmente... Teria que... Por si... Mais um Flair... É... Ele pode... Destruir o canhão... E só atinge a Loading Zone da direita... Com o Dragon Boost... Que é mais rápido... O jogo esperto que eu faça é pegar... É... Destruir os dois canhões... E só então pegar uma... Pegar a carona numa... Numa nave pra poder sair da tela... Só que eu posso simplesmente... Passar reto... Sem precisar destruir os canhões... Ah... E outra coisa... Esses supercodes que o Flair está dando... Nem todos são... Eles não são muito consistentes... Porque a altura varia... É... Dependendo de quanto... Do quanto você segura o botão... Então a mini sempre... Ele vai conseguir a mesma... Só isso... Dependendo do timing também... E uma outra coisa... Um outro detalhe... Que a gente vai explicar... Mais pra frente... Aliás... Se eu... Deu um pause ali... E o Spade... Não sei se eu... Deu pra perceber... Opa... Foi perto isso ai... A gente teve uma chance... De ser esmagado... Temos uma chance... De ser esmagado... Fui... Não. Fui... Se eu tentei fazer ali... Fui... Fui... Ser acertado é para o ataque no caminho, quando eu estava descendo, para poder resetar o segundo pulo É, o único personagem que eu não gostaria de fazer ali foi que ele usa o Dragon Boost na parede, conseguiu um pouco de autoqueima E aqui é uma questão de timing para poder acertar as oito menos e eu... E o boss O boss é de jogo zerado depois que as oito feiras são... Ah, eu sabia Então faz uma combinação de uppercut Ah, não O jogo gosta de comer input naquela parte Eu uso uma sequencia de uppercut e o chute para baixo Eu costumo só marchar um pouco de ataque para poder... Olha só isso Só que acontece quando demora demais para poder atacar e... Para poder atacar e tentar usar o ataque de dificuldade de novo Por isso que na terceira fase eu precisei de uma estratégia diferente Uma outra coisa que eu estou tentando fazer é pausar e despausar logo antes de dar o ultimo hit Porque se eu conseguir... Despausar o jogo no frame antes de terminar... Pera ai... Você diminui o lag Eu pulo a parte do slowdown É, eu não estava dando a periguação Ah, isso é ruim É... Nessa fase aqui eu estou o tempo todo lutando por um ciclo global na segunda metade Eu provavelmente já perdi mais um tempo Acredite... O ciclo da água Então o resto da fase tem que ser praticamente perfeito eu acho Ou nem... Ou não tem como... Ah, não dá mais Se bem... Outra coisa também Vocês podem ver as inclin... As... As pequenas... Essas pequenas iluminadas do terreno elas... Afetam bastante o mundo pulo Os famosos slopes... Quando ele pula... Uma... Uma... Uma subida... Ele ganha mais altura e menos velocidade Sério? Ele pula uma descida... Ele... 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 É, o ciclo... O ciclo tava longe. Hum... É. Ah... É. Quando acontece, sem querer, de subir nos telhados é um problema gigante. Agora a gente continua a fase normalmente. Ou não. Agora esse boss, a primeira parte, aquele mini boss da terceira fase. Eu vou tentar fazer um extraterrestre, só que dessa vez na parte da direita. Quase a mesma coisa, só que na Fortune Night tinha um laser na parede que tava dando. O velho vai fazer na direita. O que aconteceu ali foi... Abusar movimentos. Uma movimentação de esquerda e direita. O helicópter com o segundo ball. E mais uma movimentação. Que ele faz pra tentar ficar perto dos... E acertar o boost inteiro. Que dá mais ou menos metade da vida do boost. E outra vez ele usou o Dragon Boost na parede. Não gastou toda a barrinha. Conseguiu um pouco mais de altura. E conseguiu encher a barrinha a tempo de usar o Dragon Boost lá. Conseguiu um pouco mais de altura desse jeito. Bom, e agora vamos ser mais esse aqui. Spoilers. Ok, isso daí serve. O jeito que os zips funcionam aqui é... São... Aumentar e... Jogar ao mesmo tempo é difícil. A gente pode se concentrar. Ahn... Quando... Você falta dois objetos. Quando eu to no ch... É, quando eu to no ch... É. Quando eu to no ch... É. A hora que ta reconhecido. Pra cima do outro. É, não somente só um em cima do outro. Mas quando ela ta... No chão. E tem alguma... Opa. Ah, serve também. Ahn... Basicamente eles to no mesmo lugar. Ahn... E... O jogo... E ele... E ele... E... Passa por... Lugares... Intencionais. Que foi tudo. Elas inteiras. E aqui pra frente vai ter bastante zips. E aquele miniboss... Ele... Não precisa nem derrotar ele. É só destruir o vidro. Pra conseguir a chave. E ele pode... Ahn... Continuar com a fase. Então... Que é uma sequencia de fuga. Só que... Que é bem mais rapido que a lava. Nem ver a lava seguindo no final. Pfff... Segunda metade é uma sequencia parecida também. 4 atrás das chaves... 4 atrás carcões... 4 atrás das cartões... Opa... Nessa parte eu sento falta de estratégica para a vida nessa... Nessa... Nessa tela. Nessa tela eu vou ter que tomar bastante cuidado com os ciclos, por isso que eu desacelerei um pouquinho antes de entrar na água. Pra não ser esmagado aqui, por que esses pagadores são stakill, e passar por aqui. Aqui tem um elevador, em vez de esperar ele um pouco. Nossa, fica estranho assim. Esperaram para o elevador deixar, mas ele não pode se descer. Só que é uma coisa... Tudo bem, acontece. Isso, levar um git aqui tudo bem. Aí, opa. Isso daí não é normal. Mas o que aconteceu aqui exatamente foi... Eu estava terminando de subir a escada no devil git, então o joguinho te forçou a sair da escada. Só que esqueceu de tirar a instrução de me teleportar para o topo da escada. Vou tentar subir, então quando eu subo uma escada que tem uma altura diferente eu volto para a altura de antes. É um truque que... É um truque que... Só olhe e penso. Deve ter uma aplicação esse jogo ali. Só que não tem. Ainda porque não... Porque não tem escadas que tem... No jogo que estejam... Bem posicionadas. Aquela rampa é chata mesmo. O gímite dessa fase... O gímite dessa fase... É... É assim... Em essas... Esses argolas... Que ele está passando. Você ganha um outro dragon boost, que você usa elas. Você pode usar dois dragon boost seguidos. Ele pode usar de isso. Bastante dentro dessa fase. Aliás, essa fase é exclusiva para a Lilac. A personagem tem sua... Sua fase exclusiva. E... Esse... Essa... Travola também vai ser usada no bosses. Aliás, não. Pisco que meu boss... Eu peguei o... Eu perdi um pouco da velocidade com aquela micro rampa. Um pouco se mostram importantes aqui. Uh... É... Ficar... Lento perto dessas abrilhas não é muito bom. E como eu vou usar bastante luzes... O escudo de terra vai ser muito importante aqui. Porque ele atrai cristais. Claro que eu consegui esse truco só. Essa... Essa... Essa fase tem muito... É muito importante. Agora o ciclo aqui. Não sei se eu vou conseguir pegar ele. Não. Corri no comecinho. Acredita. Não. Vai ser necessário. O escudo dele. Não é muito bom? Não é muitoionante. Não é muito bom para mim. Então, ele pode usar isso pra evitar tomar hits. Que nem eu fiz no quarto chefe, no chefe da quarta fase, tinha um ataque que ele ficava invencivo, eu não podia fazer nada. Então pra eu poder fazer o setup pra próxima, pra poder começar a atacar os insumos de visibilidade. Esse chefe desse dragão junto aqui, eu tenho que destruir todas as esferas. E depois atacar a cabeça. Pra isso ele vai atrair o chefe pra direita da fase. E é isso. O que aconteceu foi que o chefe foi tão longe pra direita que ele ficou fora da fase. Quando ele fica fora da fase, os insumos aparecem. E estão todos os hits nas esferas de trás que não sumiram completamente. Eu já tirei 90% ou 95% das esferas, isso foi bastante pra poder deixar a cabeça vulnerável. Aqui é o autoscore, eu só posso fazer marchar os risos depois. E torcer pra levar o menos hits possível. Tô usando o botão de boot pra poder dar um dash, pra frente. Mas isso aqui é a melhor estratégia do vídeo. Não é, depende só de sorte. Ah, eu sei. A hora que estiver indo pra baixo, tem um inimigo aparecer em cima. Ele não vai conseguir limpar os tiros. O dragão não vai conseguir limpar os tiros. E a filme e bosses é a mesma coisa. Para de dar risco. E é importante eu não levar tanto hit assim. Porque... Ok, essa fase aqui. Vamos explicar o que é isso. É, o player ser bom é a forma mais... ...e é uma das mais difíceis também. Tem muitos trucos. Mas ele vai ter que... Basicamente tudo que ele usou até agora vai ter que sair da fase só. Ah... Ele pega o escudo da terra no começo da fase. Ele vai ser importante na metade da fase. Na metade da fase ele vai ser mais importante. Mas... Por enquanto é a metade das questões mesmo. E sem contar quem é esse. É... Ah... Eu não lembro disso ser parte do plano. Hahahaha... Tô ouvindo. Hahahaha... Hahahaha... Ah... E... Aqui eu vou por cima. Mais rápido do que... Passar pro lado de lá embaixo. Agora vão aparecer... Começar a aparecer esses mísseis de... Ah... Os mísseis... Ele precisa esperar os mísseis pra... Ah... Por que que não apareceu? Ah... Por que que não apareceu? Ah... Por que que não apareceu? As vezes tem... Hehehe... Sim... Sim... Isso foi estranho... Sim... Ok... Esse mini boss aqui. Eu manipulo o movimento dele pra achar que eu tô tentando pular no lugar. Eu aproveito pra poder... Querem manipular os hitos dele. Manipula a inteligência artificial pra meter o boss no lugar máximo de 100% dele. 16 hits... Quase que... Já foi... E... Easy every time. Outra vez eu dou o... Então... Um dos times de minha invencibilidade. E eu vou no sem vez desse boss mais pra frente. Eu vou pro instilateria safe. Sigo mais segura disso. Bom... Escudo de fogo... Vai ser usado em volta pra fora ali. Tem um setup pra aquele zip que é... Pixel Perfect. E se eu errasse eu ia ficar preso na tela. Eu ia ficar... Eita... Priso naquela... Tem uma pequena salinha que ele ia ficar preso. Porém... Convenientemente aquela salinha tem uma vida. Eita... Eu vou pro instilateria que consegue manter esse escudo de fogo e ele dá dano no contato. Ou seja, as coisas que a gente tá mencionando no video planet você não toma dano e você sempre tem contato com os inimigos. Eu acho que ele já ficou meio aparente aqui. Mas... Tão tarde na run. Eu falei... É bom mencionar... Com esse escudo da dano no contato. Ele vai ser muito importante nesse valor. Era um miniboss também. No caso... No caso... No caso é o mesmo miniboss da primeira... Na mesma aranha da primeira fase. No caso... Agora... Esse chefe... Esse chefe aqui... É um pesadelo... Desenvolvido. Ele vai ficar a maior parte da luta no ar. Então eu tenho que... Então eu tenho que usar... Esses uppercuts... Nossa... Eu tenho que usar esses uppercuts pra ir o dragon push na parede. E tá conseguindo uma run pra tudo impossível. Porque... É bosta... É simples as invasões. Eu queria ter que esperar e... E só tem que... Desenvolvido do uppercut. Pra um jogo de mais altura. E esperar um poto descer. Finalmente... Ele conseguiu meter o escudo de fogo. E dar dano em contato. E ia zerar a luta. É... E vocês podem ver que... Eu errei bastante. É... Esse boss é muito difícil mesmo. Porque o jogo come bastante. Eu gosto de comer inputs. Principalmente quando tem muita coisa acontecendo. Aí ela se recebe. E por que eu gosto de fazer isso? Porque os inputs... São tratados como objetos também. Sim. E o... Sim. O... Aliás... Então quando tem muita coisa na tela. Em inputs spawn e sair fora de lugar. E aí se eu... Aí se eu... Aí se eu... Aí se eu... Aí o truque... Aí o truque... Aí o truque que tem... Um ou dois pixels. Uns dois frames de precisão. Vai errar a maior parte das vezes. E não tem muito o que fazer. Isso basicamente aconteceu lá. Alguns casos em que os inputs simplesmente desapareciam. E aí eu ficava... Olhando pra cima. Agora que o jogo começa a ficar mais... Pessoal... É... O... O problema de dificuldade agora é imenso. Para a FD. Para a FD. Para a FD. São... 4 fases seguidas. Opa... Deve ser 4 fases só. Porém... Os devs dividem em 4 fases. E... Principalmente a 2. E... O famoso. Cês podem ver esses pilares... Como... Esses pilares que soltam energia... E... Certo. Certo. Tá tudo bem. Eles... Eles basicamente ditam o ritmo da fase toda. Porque se... Cês me atingirem... Eu perco toda a velocidade. Então um errinho pode significar certo. A gente pode sentar vários segundos pra isso. Esse chefe aqui... Isso. Fica aqui. Pera aí que ainda não chegamos nele aqui. Bom... Esse chefe... É uma inspiração... Bota o Dancer Hill. É... Tem várias fases. E... E já tá muro. Já tá muro. Desculpa. Cara... O delay... Não é meu controle. De novo abusando da... A... 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 Possibilidade de manipular. A trajetória dos boosts em... Corrida forçada. Agora... Essa fase tem a famosa... Dreadbox. Tem o close. Essa caixa aqui. É... É... Frame perfect? Pixel perfect, é isso? É... Tem... Tem um frame, só que tem... Um ou dois pixels. Tem alguns pixels. Não. Tem um ou dois. Que poo... Desculpa. Do mesmo. Tem um meio de mestre. Tem que usar esse zipp... Pra pular metade da primeira tela. É, o carro não é que ele pode ser... Elias em Wolf jámans. Esse beta é serachistado. O TIE e 1305. É... É que ele pode tentar de novo. É, que ele pode tentar de novo. É... É só que ele pode tentar de novo. Mas... E esse é o famoso rankeiro. Ok, só mais ou menos 50 segundos perdidos. Foi o melhor que já foi feito em uma maratona até agora. Mas é, para quem for realmente aprender esse jogo para fazer essa caixa aí, pode fazer desanimado do jogo, rodear o jogo completamente. Porque são 45 segundos comparado a não ir atrás da caixa. Então chega um ponto em que é uma obrigação que eu fui obrigado a fazer parte da rota. Nessa sala aqui, o Berman Grum principal desativou oxigênio. Só que, nossa briga não fornece escudos de água. É, e você não vai usar o escudo de maneira intencional. Só o primeiro. Os outros escudos a gente vai usar para poder quebrar a fase mais um pouquinho. É mais rápido se a gente tomar o dano das bombas. Se tiver que ter aqui, a mesma coisa. Atrai para cá. Atrai para cá. Atrai para o canto. Os gulsos. Corrige-me se estiver errado, mas esse boss também é mais rápido que eu fazer no hard? Ou só uma mina mesmo? Nossa, foi muito rápido essa luta. É, nos outros níveis de cooldown de hard pode ser muito mais rápido. Mas não vale a pena o esforço. Não, só um jogo intimido, na verdade. Mas só isso, atrai bot não. Atrai bot não, atrai. Atrai bot não, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa primeira... A primeira fase com bastante... Karnet, velocidade, rampas ou tal. O jogo quer que o tipo a rápido. Muito embora tem esses... Muito embora tem esses... Muito embora tem esses... Muito embora tem esses... Feito. Passa pelo certo. Agora esse provedor aqui. Não. Eu tentei passar. Eu tentei passar por cima do... Por cima da... Por cima sem... Perder velocidade. Só que é uma... Um pouquinho mais difícil que parece. Mas tudo bem. Passamos pelo corredor. Ao invés de dar a volta pelos loops eu faço isso. Chego mais em cima. Esse é um truque avançado que eu não tinha falado ainda. São os High Cycles. Eu uso... Eu dou um Ciclone. Um frame depois de... Um frame depois de... Um frame depois de... Soltar o pulo. Então eu preciso de pause de buff pra isso. E acaba sendo o frame perfect. O truque. Mas não exatamente... Um frame depois de despausar. Porque o jogo... Não é muito bom pra tratar inputs e... E tem um delay de três frames. Pra todo input que a gente faz. Isso. Agora esse chefe aqui é... Esse é chefe. Mila. Bom, como eu já havia mencionado... Não tem dano de contato nesse jogo. Nos bosses. Então... O Sled vai ficar... Particularmente antes de botes do boss. Pra poder evitar os ataques dele. A gente pode continuar batendo... Uma bola depois da luta acabar. Sim, vai botando. Não tem banho. Vamos ter ajudado a outra gente aqui... Ai, velho. Diz aqui de cima do vago. Nossa... Ai, você errou! Você quase tem um ultimo golpe. Sim! Eu errei um boost. E por causa disso, olha o tanto de tempo que eu acabei fazendo por causa disso, porque ciclos são coisas chatas Em vez do resto a gente só vai quebrar o jogo a pouquinho e fazer isso Deixar os blocos empurrar a gente pra dentro Primeiro Ah Bike? Não Já perdi isso Esses airs são um pouquinho fatais É, eu ia ver que são mais fatais Por isso tem que evitar Só que em vez de evitar eles eu uso eles pra dar damage boost De vez em quando Porque eu tenho bastante vida pra isso E eu posso usar a invencibilidade pra um boost Pra poder evitar a maior parte do dano Porque Quebrou desse jeito Agora são as ultimas 3 batalhas A primeira é a nossa A luzinha aqui pro Dano Um pouquinho menos de vida Então eu posso simplesmente Tapar o boost Da Vamos embora Então agora vão ser 3 lutas Essa segunda aqui é a luta mais dependente de RNG Sim Com certeza Vamos ver quantos spins ele dá Por causa desses spins Por causa desses deals aqui Ah não Eu digo que sei Eu digo que sei Aí eu acabo a luta Vou restart pra poder pôr uma cutscene Agora vou pra ultima luta Ele vai tentar pôr ele na esquerda Eita Tem que pular os movimentos dele mais uma vez E conseguir Dar a maior velocidade de dano possível Uh Tchau Eu preciso desses boosts Porque são São mais ou menos um terço da vida E ele ia simplesmente Imbora E Tá de coisa acertada Mas é isso daí o jogo fica pronto no tempo 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 Não foi dos melhores runs Mas Espero que comentar Que Você tenha conseguido Espeitar o jogo de 4 É É Espero que eu tenha conseguido Mostrar o jogo bem pra vocês 36 18 Só como comparação É Esse é o meu P Atual É Dentro do jogo Que foi bem suado Pra poder pegar Conseguir Aliás Uma coisa que a gente não mencionou É que Agora que você acabou de mencionar Que usamos no in-game time A gente nem tocou nesse assunto Mas eu também faço Os Tomilo que vocês Se iram ajudando Vocês viram me ajudando Do Cuidado Do Cuidado Há uma coisa mais pra falar Para Carol Vem Wins Carol Enfim É isso, obrigado por assistir Valeu pessoal Tchau